Quem acorda mais tarde, já. Mas eu amo o dia, entendeu? E eu me obrigo a... Eu acho que a gente é assim, ó. É, vamos ficar rodando. Ela depende da agenda, gente. Porque às vezes a gente chega de show. A gente é mãe cantora, sacou? É. Eu acho que a única razão que faz com que a gente tenha que acordar cedo são os filhos. Um dia a gente foi fazer o show de Xande, Cláudia tinha acordado cinco e meia pra assessorar os meninos lá dela, que ela não tinha com quem ficasse, e de noite ela tava lá cantando. Às vezes eu chego de micareta, de carnaval, hora de tru... Eu chego, mas as pessoas sempre falam assim... A gente vai sem dormir pra levar na escola. Mas assim, todo filho tem mãe e pai, né, gente? A grande maioria. Não, porque assim, sempre dão essa pergunta pras mães. Mas sempre em casa tem o pai, que tem o mesmo amor, o mesmo carinho, a responsabilidade. Tem avô, tem vó, tem tio, tem padrinho. As pessoas que amam a criança. Mas jogam sempre pra mulher, porque a gente é muito forte. Então acabam jogando pra gente. Porque fica parecendo que a gente, só a gente que sabe fazer tudo. Não, os meninos... Eta, eta, pegou dos pés a cabeça. Eta, eta, pegou dos pés a cabeça. Eita, eita, pegou despesa a cabeça Eita, eita, pegou despesa a cabeça Fecha a cabeça Fala teu corpo E paz de resta E isso, amor, não é boi Dançar comigo Raiô, alve o irmão só Você é teu ar da graça Qual em um sol pra mim G-G-G-Sissaia G-G-Sissaia G-G-G-Sissaia Vão no mundo! Cintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintint Legenda Adriana Zanotto